Glória a Deus, hoje dia 11 de fevereiro, sabe onde eu estou? Eu estou numa cidade muito abençoada, eu estou na cidade de Serrinha com as minhas ovelhas queridas Debaixo desta unção, só falta você, em breve é na sua cidade A resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito Como tudo o que me faz, a resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito Como tudo o que Ele faz Ovelhas queridas